Oi meus amores, tudo bem? Meninas, eu vim trazer pra vocês um laço que uma artesã fez aí, tá? Esse laço não é meu, esse laço é da Milcontropiano, tá bom? E eu trouxe ele na versão escolar, tá bom? Mais uma dica de quem não sabe como é que vai estar utilizando, deixando de utilizar. Então aqui ó, esse meu aplique é da Cheza, tá? E então assim ó, ele tá aqui ó, tá? O nosso laço maroto, tá? Eu diminui, fiz na medida dela, tá? Ficou um laço super compacto, não diminui. Apenas coloquei a base, tá? Da nossa amiga, a Milcontropiano não tem a base, e eu coloquei a base, tá bom? Então, está aqui mais uma dica aqui no canal, de algum laço pra o tema escolar. Esse aqui é do tema de uma cor de escola aqui do meu município, tá? Vou fazer o outro, que é uma encomenda no tema verde, tá? Eu tô começando a montar o kit, ó. Fiz esse aqui que tem no canal, tá bom? O laço Cláudia, tá? Fiz esse laço Cláudia. E vou fazer o maroto no tema escolar, tá bom? A mamãe, ela me pediu a pré-spontada branca por dentro, tá? Aqui embaixo, aliás, né? Como tá esse. Aliás, ela me pediu. Já é uma... Algo do meu... Como é que se diz? Da minha coleção já, tá? Então vamos lá. Marcar o meio. Tá? Das duas fitas. Eu vou usar... Eu vou tá utilizando aqui pra vocês... Quatro pedaços... Tá? De fita... Deixa eu nem medir pra vocês verem. Com trinta e três centímetros, tá? Trinta e dois e meio, aliás. Com trinta e dois e meio. Quatro pedaços de fita com trinta e dois e meio, tá? A mil que eu uso com trinta e dois, eu tô usando com trinta e dois e meio, tá? Aí, meninas, ó... Eu... Marquei o meio de todos, tá? Aqui, ó. De todas as fitas, tá? Essa escola... O fardamento dela é verde bandeira, tá? Com... Com... Já essa escola aqui, o fardamento é verde bandeira, azul marinho, azul céu, com as mãos claras, tá? E branco, tá bom? Essa escola aqui. Essa aqui já é outra. Então aqui, ó. A gente tá aqui, né? Eu vou virar da cabeça pra baixo, tá? Aqui. Vigar da cabeça pra baixo. Eu vou vir aqui, ó. Tá aqui virar da cabeça pra baixo. Eu vou dar mais ou menos um espacozinho, acho que um... Deixa eu vir daqui, dá mais ou menos pra vocês que estão iniciando. Deixa eu... Eita. Deixa eu ver quanto é que dá aqui de espaço. Cerca de uns três centímetros, tá? Três ou quatro centímetros aqui, ó. Aí aqui eu faço isso, ó. Um... Aqui, ó. Um... Dois, tá? Dois. E venho pra cá, ó. No meio. Tá? E venho aqui no meio. Eu quero que predomina o verde, tá? Porque o verde é a cor da escola aqui, então... Eu quero fazer essa predominação. Já que eu tô sem a pré-espontada verde, eu vou colocar a pré-espontada branca, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um... Dois... E aqui eu trago de volta... Pra aqui pra frente, tá? Deixa eu ver isso aqui. Um... Dois... Aqui, ó. Aqui, ó. Três. Aqui, ó. E ela fica assim, ó. Tá? Aqui, ó. Um... Aqui. Um... Dois... Três. Aqui. Aqui, assim, tá? Gente, vocês me perguntam... Estéia, por que sempre que o telefone tá ligado, gente? Como eu já falei. Eu tenho um pai com alzaí, minha palestra não é ligada de manhã e se desliga à noite, tá? Um, dois, três, aqui, ó. Sempre a volta e traz aqui, ó. No meio. Tá? Aí, de fundo, sempre vai ter esse barulho de televisão. Mamãe falando, menino reclamando e assim vai, tá? E aqui vai ficar, ó. Tá vendo? O... Nosso laço, tá? E agora eu vou alinhavar. Ó. Aqui, ó. Vendo aqui, ó. Um... Dois, aqui, ó. Um aqui, pegando todas as fitas, tá? Dois... Três... Quatro. Três, quatro. Posso pôr pra cá. Quatro. Gente, é... Eu queria pedir pra vocês, se não tá pulando, tá? Pra me pedir cada dica. Um... Dois. Aqui, ó. Três. E o quatro. Aqui, ó. Quatro. Pegando o biquinho. Aqui, ó. E aqui eu vou dar uma franzida. Aqui, ó. Sempre aqui. E aqui, ó. Dá essa abertura. Dá você dessa aberturinha aqui, tá? Se quiser. Meninas, é um... Olha. É... Vocês veem o laço que vocês têm mais saída aí, tá? Vou ver o modelo novo. Top. E já incrementa pra os kits escolares, tá? As mamães aqui, elas amam o laço com volume. Nós também amamos o básico, tá? Então, aqui tem o laço com volume e tem o laço mais básico. Pra que as princesas, tá? Possa ostentar nas salas de aula. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Gente, eu tô dando oito pontos aqui, tá? Aqui, ó. Gente, é aqui. É aqui. É aqui. E eu vou só... Meu arremate, ele é assim. Eu me satisfaço com esse arremate, tá? Não solta. Eu me sinto satisfeita com ele. O gosto dele. Não solta o laço. E se for o caso, até de dar algum probleminha, aí tem pra desmanchar, ele fica rápido. Tá? Só eu puxar aqui, ó. Ele veio todo. E aqui, meninas, eu já vou... E não laço super, super rápido. Eu já vou aqui, ó. Colar. Ó. Eu já colo ele aqui, tá? E aí vocês colocam o aplique que vocês quiserem, tá? Essa aqui vai ser um laço escolar. E eu vou colocar o aplique. Tá? Essa aqui é da filha de minha prima, tá? Ela estuda nessa escola. E a menina é uma blogueira, tá? Eu vou deixar aqui colando. Aí minha base, meninas, deixa eu falar pra vocês. Não vou desligar agora a minha pistola. Eu vou usar essa aqui daqui pré-espultada, ó. Ó. Ela é pré-espultada, tá vendo? Então, eu vou utilizar ela. Eu vou utilizar essa aqui, tá? Essa pré-espultada. Mas eu vou utilizar aqui, ó. Esse meu molde aqui, ele tem 12 centímetros, tá? Fiz ele com papelão, tá bem velhinho? Foi caixa de sapato. Tem 12 centímetros. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou utilizar ele, ó. Eu vou dobrar um pouco pra baixo, tá? Pra trás. E vou colocar aqui o alfinete. O alfinete não. O umbigo de pato. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. E aqui eu não vou sair drogando, não. Eu aqui, eu venho aqui, ó. Pela frente. Ó. Eu venho pela frente aqui, ó. Tá? Eu vou colocando aqui, ó. Os alfinetes aqui, ó. E aqui eu volto novamente pela frente, ó. Vem pela frente novamente, aqui, ó. Coloco o bico de pato, tá? E vou terminar com ele aqui. Ó, vou terminar com ele aqui. Eu vou colocar o bico de pato aqui, ó. Tá? Aí ficou aqui, ó. A ponta de um lado, ó. Uma ponta de um lado e a ponta do outro, tá? Aqui esse pedacinho de linha aqui vai dar pra mim fazer o alinhavo dele. Tá? Não vou mentir pra agradar ninguém. O alinhavo de pipa tá caro. Aqui na minha cidade ela custa dois reais. Um. Dois, tá? Três. Quatro, cinco, seis pontos, tá? E, ó. Ele vai ficar assim. Aqui eu já venho, ó. E faço aqui, ó. Aí aqui eu já venho. E faço aqui uma pontinha ou aí vocês deixam a ponta da forma que vocês querem. Tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Mais uma pontinha. Tá? Mais uma pontinha. E aí, meninas. Eu vou encapar um bico de pato com vocês, tá? Vou pegar a fita branca. Fita branca. Vou passar cola quente. Aqui, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Simplesmente isso, tá? É que eu gosto de passar um pouco de cola aqui. E aqui. E eu boto o dedo, que eu gosto dele aqui, truando aqui pra dentro. Pronto. 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 E aqui a gente... Gente, super rápido. Esse laço, nunca vi um laço tão rápido, 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 rápido. Tá? Ó. 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 E aqui eu vou botar. Eu, geralmente, eu gosto de botar o bico de pato na minha base antes. Porque eu não sei o que é que tem, não. Eles ficam tudo troncho, tá? Ó. 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 Aqui. E aqui, ó, assim, ele não é totalmente um branco, fica praticamente um beijinho, tá? Fica que a mãe pediu assim, e assim a gente faz, tá? O meu branco tem um detalhe escuro. E a mãe pediu assim, e assim não faz, né? É aqui, ó, ou daí esse acabamentozinho aqui, tá? Gente, eu prefiro aqui gravar à noite, tá? Mas vai chegar o tempo que eu vou gravar praticamente durante o dia. Vai ficar melhor, a luminosidade vai ficar melhor, tá bom? Mas durante a noite eu tenho mais tempo pra gravar pra vocês. E aqui, ó, está pronto o nosso laço, tá? Nosso laço está pronto. Ó. E aqui, eu vou botar um aplique, tá? Eu vou colocar esse coração daqui, ó. Eu não sei se eu boto ele. Tá? Ou, deixa eu ver aqui, eu tenho outro coração aqui, mas é em outra cor. Ele é rosa, mas assim, não destaca. Opa. Só caiu aqui. Aqui, ó. Tá? Não sei se vai destacar esse... Ou esse aqui. O branco fica muito sobreposto. Eu também tenho essa boneca aqui, ó. Eu vou colocar essa boneca. Gente, eu vou colocar cola quente, porque eu não sei como é que a mãe vai querer, tá? O aplique, eu tô em dúvida. E também dá pra chegar um verde pra mim. Tá? Então, eu vou lá. Não tem o ABC na cor verde. Gente, eu tenho ele na cor azul e vermelho. São cores das costas daqui também. Então, eu vou botar ele na cola quente. E depois aí eu vou decidir, tá? Tem a mochilinha também, ó. Eu deveria ter testado. Tá? Mas eu achei esse mais delicado, mais bonitinho. Então, tá aqui o nosso laço. Mais uma dica, tá? Pra o... Pra os laços de temas escolares. E aí é só vocês brincarem e arrasarem aí com as clientes de vocês. Tá, meninas? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí é só vocês brincarem. Tchau.